Pois é, tamo aqui saindo do porto de Portmundo, que é de caminhão, só caminhão, Deus do céu. Agora vamos passar ali no controle, ele é doando, é doando inglesa, vamos ver. O meio. O meio. Vou deixar aqui. pra ver se faz caralho, tão doido que nem entra aqui quase que cai tá bom, agora é só o controle que vai ter ali tá bom